paz e graça pra você ligado na rede internacional de televisão começa agora o seu programa de reflexão entrevistas e debates de todas as noites da semana o senhor jesus mandou os seus discípulos irem pra todo lugar a todos os povos levando a palavra do evangelho a palavra redentora aquilo que paulo chamou de loucura da cruz que nos redime dos nossos pecados e nos devolve a condição de herdeiros do céu filhos de deus pois bem os discípulos jesus fizeram isso mesmo tanto é que nós aqui no brasil recebemos o evangelho agora quando o evangelho chegou ao brasil havia toda uma cultura instalada na nossa nação e os evangélicos é adotaram ícones da cultura que trouxe o evangelho para eles por exemplo todo pastor usa paletó e gravata para pregar embora esse não seja o traje típico na do brasileiro acabou vindo de fora até por questões do clima não deveria ser esse o nosso traje nossos hinos vieram no início é com canções e melodias trazidas de fora de outra cultura e uma série de outras questões que tem mais a ver com a cultura do que com o evangelho mas na verdade será que é realmente possível separar o que é evangelho e o que é cultura aquela ideia dos missiólogos de evangelização transcultural levar a palavra de salvação sem afetar a cultura do povo que recebe essa palavra isso é realmente possível dá para evangelizar toda uma nação sem mudar a cultura dela esse é um tema que certamente instiga todos nós e é o que nós vamos conversar a respeito agora está no ar o vejam só olá começa agora o programa vejam só produzir e transmitir em tempo real pela rede internacional de televisão que alcança todo o brasil as três américas europa e uma parte né do restante do mundo a todos os telespectadores as nossas boas vindas o assunto hoje emissões missão transcultural é possível levar o evangelho sem alterar a cultura do povo que recebe para falar disso nós trouxemos uma professora uma catedrática não é na não apenas em missões mas em educação cristã é com muito prazer que o vejam só recebe a missionária durvalina barreto bezerra que é teóloga diretora do instituto betel brasileiro e mestra em educação pelo maquenze além de escritora e vice-presidente da associação missão esperança esqueci alguma coisa missionária seja bem vindo boa noite obrigado muito grande obrigado a senhora ter aceito o convite de vir ao vejam só e pra fazer o contraponto com a professora irmã durvalina nós trouxemos um dos mais ilustres alunos dela que é o alexandre canhoni tudo bem chandre prazer obrigado por ter vindo prazer é todo nosso bom vamos completar as apresentações a missionária durvalina né irmã durvalina que quem passou pelo betel brasileiro conhece sobejamente é uma das escolas mais antigas de bíblia no brasil quantos anos tem o betel brasileiro brasileiro tem 44 anos agora o betel em toda sua história já tem 75 anos e a senhora tá lá quantos anos bem eu sou da turma que iniciou brasileiro da verdade antes era com uma missão canadense então eu fui a primeira aluna da turma do betel brasileiro então estou com betel brasileiro já há mais de 40 anos a senhora é membro de que igreja congregacional onde a senhora congrega qual o endereço da sua igreja olha eu sou de origem congregacional aqui em são paulo eu tenho trabalhado servindo as igrejas então quando eu tenho não tenho agenda não é então eu tenho a igreja que eu tenho ido a igreja congregacional da da vila albertina muito obrigado pela presença da da irmã aqui xande como você é conhecido alexandre canhoni é uma das pessoas que eu mais admiro não é desde que eu conheci aqui no vejam só foi aqui né que eu te conheci foi aqui ele é missionário no país mais pobre do mundo níger por escolha e chamado de deus né ele eu tenho sempre dito é um moço cheio de talentos dons trabalhou na rede globo de televisão nos programas mais populares da rede globo né depois conheceu jesus é se desvinculou de uma maneira bastante aceituada do das coisas do mundo né radical né teve a fase teve a fase radical né a fase de você realmente se desvincular de todas as coisas que não estava agradando a deus estavam adorando ao senhor então ter foi uma fase inclusive eu tava eu tava revendo é porque eu tenho em vídeo isso né e futuramente a gente deve tá é muitas pessoas me perguntam mas e o testemunho seu você não tem gravado não vai fazer um livro escrever um livro sobre isso porque foram coisas muito fortes né e eu tava revendo os materiais que a gente guardou é da queima do momento do processo de libertação então em breve deus já tem me colocado o coração pra tá é fazendo e formatando um vídeo sobre isso para que as pessoas vejam né e entendam porque muitos entenderam em foi noventa e noventa e noventa e cinco me converti em noventa e sete foi então as queimas que eu fiz dos materiais do passado uma série de coisas mas foi bem radical e aí eu vou explicar né o porquê que eu me desfiz daquilo tudo sem é menosprezando ninguém mesmo do meio artístico etc mas era uma opção minha e eu necessitava daquilo para que jesus pudesse ser 100% na minha vida e olha essa tendência ao radicalismo deus usou te mandou para o níger por que que você foi para o níger e não para o eu fiz o betel eu fiz em cinco anos por lá e por que que eu procurei o betel porque tinha várias cadeiras na área de missiologia então concentração em missões transculturais eu tinha algo no meu coração de poder pregar para os lugares mais pobres do planeta e aquilo foi amadurecendo conforme eu fui estudando fui tendo os ensinos e tudo mais e foi crescendo essa chama no meu coração e os melhores lugares talvez chamado para europa estados unidos enfim países de primeiro mundo é tem muitas pessoas que é mais fácil ter esse chamado eu não sei porquê é mas se você fala de janela 10 por 40 se você fala de é as áreas ali por exemplo onde líbia níger mesmo que fica faz limítrofe ao sul da líbia estamos no oeste áfrica o sarrel né no deserto do saara aonde é difícil realmente pessoas quererem ir então eu quando eu comecei a orar e perguntei a deus para onde o senhor quer me enviar e nisso eu 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 pedi a deus me manda para quase nenhum missionário quer ir na minha cabeça eu pensava que deus iria me mandar tipo para irá aqui irã paquistão alguma coisa assim mas eu fui fazer uma administração em um candidatos a a a campo missionário e lá me falaram sobre níger a primeira vez eu pensava é nigéria porque nem todos conhecem níger né e eu queria saber como é que a níger era o segundo país mais pobre do mundo há 10 anos atrás depois ele passou a ser o primeiro país mais pobre do mundo devido uma grande seca que teve e morreu quase um terço da população alguns anos atrás e até o ano passado era o país mais pobre do mundo segundo a onu ainda continua sendo o último idh do planeta índice de desenvolvimento humano mas nesse ano já passou de último lugar para segundo lugar então deu uma melhorada na escala então hoje o níger segundo a onu é o segundo país mais pobre do mundo perdendo hoje para zimbábue e que também fica no continente africano bom o tanto o chande quanto a missionária durvalina estão aqui para nos ajudar a entender evangelizar não é de certa forma afetar a cultura do povo que recebe o evangelho e na esteira dessa discussão nós vamos conhecer melhor o trabalho que o chande vem fazendo é ele que chefia a missão guerreiros de deus né e tem o site se você quer conhecer melhor o trabalho do chande www.guerreirosdedeus.com tem o br também? .br .br também e temos aqui o chande que trabalha também num país da áfrica o níger que não fala nada de português o níger fala que língua? francês foi colonizado por franceses então na capital se fala o francês que é a língua que nós nos comunicamos mas existem mais de 21 dialetos né os mais falados são o ralça, zema, fulani e tamasheque fulana? fulani 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 e o tamasheque então esses aí a gente sabe uma palavra ou outra que louvor alguma coisa ainda dá para a gente pegar mas o nosso foco daria para estar estudando um desses dialetos daria mas a gente teria que focar somente daí nos estudos existem pessoas, missionários americanos, até europeus que estão em missões lá só para as traduções das bíblias em dialetos então a gente se dedica mais no francês e os próprios meninos, os membros, os obreiros eles então já vão falando mais de um dialeto e traduzindo quando necessário muito bom então você vai nos ajudar a responder a pergunta tema de hoje é realmente possível pregar o evangelho sem mudar a cultura do povo que o recebe? vou pôr a enquete no ar já a enquete que você responde é pelo vejonsol.com.br por aí que você vai se manifestar e a enquete é a mesma, a pergunta é exatamente a mesma do tema de hoje é realmente possível pregar o evangelho sem mudar a cultura do povo que o recebe? três respostas primeira, sim e isso deve ser feito o evangelista não está indo lá para levar a cultura dele que é melhor ou pior, enfim, ele está lá para levar a palavra então a resposta é sim segunda resposta é possível, não porque o evangelho muda tudo inclusive a cultura então como é que você leva o evangelho e não muda a situação da sociedade? não tem como evangelizar sem alterar a cultura terceira resposta possível que é a minha não sei não sei, mas a dona Durvalina e o Xande sabem então eles vão nos ajudar com você e a sua opinião a encontrar a resposta por exemplo o José Hamilton Souza Jr. de Propriar, no estado de Sergipe ele diz assim a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos sabemos que cultura criada pelo homem é diferente daquilo que Deus desejou quando Adão pecou no Jardim do Éden ele e as gerações que vieram após ele adaptaram-se ao ambiente hostil que encontraram fora do jardim desrespeitando os valores ensinados por Deus surgiram dificuldades e o homem tentou resolvê-las de qualquer forma muitas vezes sem orientação de Deus o evangelho baseado na lei, porém melhorada veio para corrigir as falhas criadas pela cultura humana então na opinião do José Hamilton, o evangelho ele serve para mudar a cultura inclusive Paulo Afonso de Vila Velha no Espírito Santo tem opinião diferente ele diz sim, é possível pregar o evangelho sem mudar a cultura do povo o apóstolo Paulo fazia isso e muito bem ele se fez judeu para ganhar judeus para os debaixo da lei ele se submeteu aos debaixo da lei para os sem lei ele se fez como se não estivesse na lei para ganhar os sem lei para os fracos ele se fez fraco para ganhar os fracos ou seja, Paulo se adaptava às circunstâncias de cada local para tentar salvar alguns como ele mesmo diz em 1 Coríntios capítulo 9 versículos 20 a 23 professora missionária Durvalina dá para evangelizar sem mudar a cultura? primeiramente a gente tem que definir o que é cultura porque quando a gente pensa que cultura são os valores quando a gente pensa não, quando a gente define né cultura são valores são as crenças são é a cosmovisão de um povo então a gente está entendendo que o evangelho ele pode trazer a redenção, a sua mensagem para ser relevante dentro daquela cultura porque ele está o evangelho está levando valores está levando crenças está levando princípios comportamento então esse comportamento social aí difere pode diferir de uma cultura para outra então você se referiu no início né sobre a questão do vestir né e também nós vimos ali aquele ritual é de culto eu não sei de 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 adoração então qualquer ritual ele pode ser diferente a cultura de um país de um povo é difere um do outro agora a questão são valores e princípios nós todos são tree são são as